Brigada Militar vai reforçar segurança em ônibus da capital. Decisão foi tomada após protesto de trabalhadores devido a frequentes assaltos aos coletivos. Maioria dos deputados estaduais gaúchos vai concorrer à reeleição. Fiscalização reforçada no trânsito da capital devido às chuvas. Especialistas reunidos em Alvorada discutem mudanças no sistema educacional. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. A Brigada Militar vai reforçar a segurança nos ônibus das linhas T3 e T4 da empresa Carris de Porto Alegre. A decisão foi tomada durante a reunião entre representantes da corporação e funcionários da companhia de transporte que novamente paralisaram as atividades em protesto contra o grande número de assaltos nos coletivos. Segundo a Carris, foram 96 assaltos este ano e 129 no mesmo período do ano passado. Apesar do número ter diminuído, cobradores e motoristas reclamam que os assaltos se concentraram na zona leste da capital. Este trecho da Avenida Antônio de Carvalho é um dos mais visados. A linha T4 que passa por aqui já foi assaltada 29 vezes este ano, contra 39 em todo 2013. Hoje os funcionários das linhas T3 e T4 pararam as atividades e se reuniram mais uma vez com a Brigada Militar para pedir providências. Os funcionários decidiram não fazer paralisações pelos próximos 15 dias para que a Brigada Militar possa identificar e prender os assaltantes. Já a Brigada se comprometeu a intensificar o policiamento e alterar a estratégia das abordagens. Vamos intensificar novamente as ações, intensificar as questões de inteligência, as ações de inteligência e as abordagens. E até uma novidade aí também que é a pedido dos próprios motoristas e cobradores, que é a questão da abordagem não apenas do veículo e identificação dos usuários, mas sim das paradas de ônibus, que é onde se localizam os assaltantes. Os quase 180 trabalhadores das duas linhas afirmam que a quantidade de afastamentos por estresse aumentou com os assaltos. No fim da tarde, os ônibus voltaram a circular, mas os trabalhadores não descartam alterar o trajeto se o problema persistir. Ou se elimina essa questão do assalto ou vamos deixar de operar as linhas no entorno da Antônio de Carvalho. Os brasileiros vão às urnas em outubro e as eleições abrem possibilidade de renovação dos quadros políticos. Mas a imensa maioria dos atuais ocupantes, dos cargos no legislativo, buscam mesmo a reeleição. Aqui no Estado, dos 55 deputados estaduais, 46 são candidatos à reeleição e 6 irão concorrer a uma vaga no Congresso Nacional. Apenas dois dos atuais deputados estaduais não estarão na próxima disputa eleitoral. Na avaliação deste cientista político, esse cenário pode ser entendido de diferentes perspectivas. O aspecto positivo é que há uma carreira legislativa, há uma carreira na vida política. O processo de aprendizado dá mais efetividade à representação. Por outro lado, ele pode levar, essa carreira, a necessidade da carreira política, pode levar também a uma baixa taxa de renovação dos representantes. Raul Ponte e Raul Carrion são os dois únicos que não concorrem em nenhum cargo em 2014. Na opinião de Ponte, o sistema de eleição por lista partidária seria mais efetivo para ampliar a renovação dos legislativos. As regras do Brasil também não ajudam muito isto. A renovação fica a critério do eleitor, que normalmente tem um comportamento mais conservador. Com ou sem renovação, a participação e fiscalização do cidadão na vida política do país pode ocorrer de diferentes formas. O bom caminho são os noticiários de rádio, TV, jornais. Acessar os sites, tanto de transparência que existe, há ONGs que se dedicam a isso, há ONGs que se dedicam a isso, quanto as próprias casas legislativas têm espaços para a prestação de contas. E a direção da Fundação Cultural Piratini se reuniu hoje com representantes das coligações dos partidos e dos candidatos às eleições para o governo do Estado e para o Senado. No encontro, a diretoria de jornalismo apresentou o formato dos debates que a TVE e a FM Cultura vão promover nos meses de setembro e outubro. Na reunião também foram realizados os sorteios que vão regular os debates. O debate com os candidatos a vice-governador será realizado no dia 11 de setembro. Os que disputam uma vaga ao Senado debaterão no dia 25 de setembro. Já o debate com os candidatos ao governo do Estado será em 1º de outubro. Em caso de segundo turno, os dois candidatos ao governo do Estado debaterão no dia 16 de outubro. Os programas terão transmissão simultânea da rádio FM Cultura. E além de transmitir os debates, a rádio FM Cultura também vai realizar entrevistas individuais com os candidatos ao governo do Estado. Elas vão ao ar entre os dias 25 de agosto e 3 de setembro no programa Café Cultura, a partir das 8 da manhã. Você sintoniza a FM Cultura na frequência 107,7. E assista depois do intervalo. Fiscalização redobrada no trânsito da capital em função da chuva.